12h45, Flávio Moisés. Luiz, esse ano é realizado o censo pelo IBGE, o censo que é uma pesquisa realizada a cada 10 anos, e a última foi feita em 2010, iria ocorrer em 2020 novamente o censo, mas por conta da pandemia não pôde ocorrer e será realizado este ano. Esse levantamento que realiza uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar também o perfil socioeconômico do país. Ontem iniciou a coleta de dados feitos pelos recenseadores, inclusive aqui em Nova Russa, alguns de nossos ouvintes já podem até ter recebido a visita desses recenseadores realizando esta pesquisa, essa coleta de dados do IBGE, e hoje eu estive conversando com o agente censitário municipal, que é responsável, aquele que acompanha as atividades dessa coleta de dados aqui de Nova Russa, o Matheus Estácio. Ele inicia falando sobre o censo de 2022, sobre a importância para que serve o censo, e também sobre como um morador pode identificar um recenseador. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Matheus Estácio, sou a SEM de Nova Russa, agente censitário municipal. Bem, queria falar um pouco sobre o censo, que esse trabalho que a gente está realizando, que é muito importante para o Brasil, que ele iniciou na data de referência da gente, ele começou no dia 1º de agosto. A data de referência, para a gente, é muito importante, é como se fosse uma foto do Brasil por inteiro. Então, cada informação, você ouvinte aí que está em casa ouvindo, cada informação é necessária para completar esse quebra-cabeça que vai formar essa grande foto do Brasil. Como a gente sabe, a nossa cultura, o Brasil é muito diverso, tem muitas culturas, muitos povos diferentes. Cada peculiaridade, cada forma diferente é necessária para que o Brasil seja montado, esse quebra-cabeça seja montado. E, com isso, a gente possa efetivar políticas públicas de forma específica, de forma especializada, pontual, e levando em consideração todas as especificidades da população. Então, esse senso vai levar em consideração algumas perguntas, como as características dos homicílios, características dos moradores, identidade ética e racial, perguntas novas, como relacionadas ao autismo, aos quilombolas, voltada para a comunidade quilombola indígena. Todas essas perguntas são importantes para a população, para efetivar políticas públicas, investimento privado. Com essas informações, esse levantamento, ele vai saber, pontualmente, por área, como investir recursos de forma efetiva, além de perguntas sobre saneamento, como é importante a distribuição de água, de esgoto. E todas essas informações vão ser realmente usadas, porque os dados, querendo ou não, em 10 anos, eles estão defasados, porque o último senso aconteceu em 2010. E, com essa nova atualização, a gente vai ter uma noção de como está o panorama da população brasileira como um todo, levando em consideração cada peculiaridade. E, com isso, é muito importante a cooperação de toda a população. Esse projeto não é só do IBGE, é do Brasil todo. É o Brasil como um todo. Todos nós precisamos levantar esses dados para que tudo esteja atualizado. Um exemplo muito comum que aconteceu, eles levam em consideração, para mandar recursos, um exemplo das vacinas, é os dados oficiais do IBGE. Então, os dados estão defasados desde 2010. E, com esse novo levantamento, a gente vai ter dados atualizados para mandar melhores recursos, de forma mais eficiente, porque é um dos princípios da administração. Eles levam em consideração a eficiência. E como você aí de casa vai saber conhecer o recenseador? O recenseador, ele teve um treinamento de cinco dias. Ele está totalmente capacitado para responder qualquer pergunta. Se você está duvidando da pessoa que está na sua casa, você pode perguntar, pergunte que ele está totalmente capacitado a responder qualquer tipo de pergunta. Além do crachá, que vai identificar a veracidade do recenseador na sua frente, na sua porta que está batendo nesse momento, ou posteriormente. Com o crachá, ele tem um QR Code. Esse QR Code vai levar para o site do IBGE, para a ouvidoria do IBGE. E lá você pode preencher os dados com o CPF, o nome ou a matrícula. Todos esses dados tem no crachá. E com isso você vai constatar a foto lá atualizada e vai ver que ele realmente é um recenseador e está falando em nome do IBGE. E com isso você pode se sentir mais seguro. São dois questionários, né? Na casa do pessoal, os recenseadores vão ter acesso a dois questionários. O amostra e o básico. O básico, ele é para toda a população. O amostra, ele é levantado de acordo com o algoritmo lá. O próprio sistema vai selecionar as causas que vão ter o relatório amostra. O relatório básico é como eu falei, é como se fosse um quebra-cabeça para formar uma grande foto. O amostra, ele é como se funcionasse como um exame de sangue. Você não precisa tirar todo o sangue para ter a análise que você precisa. Você precisa somente de uma amostra. Por isso que o nome dele é bem sugestivo, amostra. Então, ele pega uma amostra da população e, com isso, ele vai poder analisar pontualmente como é que a população está. Por isso que ele é um pouco mais específico. Ele levanta algumas informações como trabalho, remuneração, tempo gasto para chegar ao trabalho, transporte para estudo, além de perguntar mais informações sobre a educação, que são alguns pontos que o censo vai trabalhar. E quantos recenseadores, quantos funcionários estão trabalhando aqui em Nova Russa na realização da eficiência? Bem, recenseadores são 28, mas também tem os agentes, tem os agentes de informática e também tem o supervisor de sub-área, que ele também é responsável por não só Nova Russa, mas toda a sub-área de Nova Russa, no caso, Ararandá, Poranga e Paporanga. Então, no total, é um CCS, um coordenador de sub-área, um ACM, no caso sou eu, o Matheus, e são três ACS e um ACAI. O ACAI é o agente de administração informática, que também presta muito trabalho interno na questão do censo, dos DMCs no dispositivo, porque tudo a gente trabalha com sistema, tudo automatizado, né? Então, precisa de todo esse suporte. Os recenseadores são a linha de frente do IBGE, eles são a chave para as entrevistas, né? Eles que são responsáveis pela entrevista. Os supervisores, eles vão coordenar as equipes, além de supervisionar o trabalho dos recenseadores. Mas os recenseadores, eles são, digamos assim, a peça-chave para isso tudo acontecer. Tem mais de 180 mil recenseadores em todo o Brasil pesquisando, fazendo esse trabalho muito importante. Então, são 28 aqui em Nova Russa, responsáveis por toda a área e os distritos em seguida. Então, eu gostaria de agradecer, Matheus. Acredito que tenha esclarecido todas as dúvidas relacionadas ao censo deste ano. E você pode ficar à vontade para acrescentar e dar suas considerações finais. Pois é, pessoal. Eu queria só reforçar, né? Eu sei que nos tempos atuais é relutante você dar informações, mas eu queria deixar claro que o IBGE, ele usa essas informações de fins estatísticos. Ele não vai usar suas informações de maneira pontual. Ninguém vai saber, por exemplo, uma amostra, ele vai perguntar a remuneração. Ninguém vai perguntar, ninguém vai saber quanto é que o seu João ganha, entendeu? Ele nunca vai ligar as informações aos nomes. Aí você deve estar pensando, ah, mas eu fiz a coleta e o rapaz perguntou o meu CPF. Mas isso aí é só para maneira de controle, para posteriormente a supervisão entrar em contato com você. A supervisão entra em contato com o pessoal para garantir a veracidade dessas informações, para garantir que não tem nenhum dado sendo inventado, para garantir que esses dados são o retrato do Brasil. Então eu queria pedir a cooperação do pessoal para que receba o recenseador. Ele é um rapaz treinado, ele é educado, ele foi treinado durante uma semana, ele está totalmente apto a responder qualquer pergunta, qualquer dúvida, pergunte a ele. Está tudo automatizado. Em 10 minutos você responde o questionário. Se for uma amostra que é um pouco maior, 15 minutos você responde. E pronto, você cooperou para o Brasil de forma tão grande que você não tem a noção do quanto essas informações são importantes. Então este foi o Matheus Estácio, que é agente censitário municipal aqui em Novorrussas, falando sobre o censo que é realizado pelo IBGE este ano.